Manifestantes contra as restrições para conter a disseminação da Covid-19 saíram às ruas da capital da Roménia, Bucarest, no sábado pelo sétimo dia. As novas medidas incluem um recolher obrigatório às 8 da noite nas zonas mais afetadas. Na semana passada, a Roménia registrou o maior número de pacientes em unidades de cuidados intensivos. Protestos semelhantes contra o bloqueio em Sangalana, Suíça, mas mais violentos. A polícia foi atacada e respondeu com balas de borracha e gás lacrimogéneo. 19 pessoas foram detidas durante a manifestação, organizada nas redes sociais, que atraiu centenas de jovens. Protestos muito mais pacíficos, mas em maior dimensão, em Stuttgart. Milhares de alemães de todo o país reuniram-se para expressar o desagrado em relação às restrições relacionadas com a pandemia. Um movimento anticonformista convocou a manifestação e já organizou alguns dos maiores comícios na Alemanha desde o início da pandemia. Em Paris, jovens artistas fizeram uma demonstração em Topless, em frente ao Ministério da Cultura de França. Pessoas insatisfeitas com o prolongado encerramento dos espaços culturais, que querem ver a oferta cultural de volta. Jeunesse, jeunesse sacrifiée!